Oroque Na garupa do meu cavalo Vou te levar comigo Cavalgar por toda noite Sem ter medo do perigo Na garupa do meu cavalo Vou te levar comigo Cavalgar por toda noite Sem ter medo do perigo Agarrarei na tua cintura Pra não cair desse galope Sentir o gosto do teu beijo Saber que o nosso amor é forte Agarrarei na tua cintura Pra não cair desse galope Sentir o gosto do teu beijo Saber que o nosso amor é forte Se eu não te levar Eu vou chorar Eu vou sofrer sem teu amor Caminharei e acharei O paraíso do amor Se eu não te levar Eu vou chorar Eu vou sofrer sem teu amor Caminharei e acharei O paraíso do amor Na garupa do meu cavalo Vou te levar comigo Vou te levar comigo Cavalgar por toda noite Sem ter medo do perigo Na garupa do meu cavalo Agarrei na tua cintura Pra não cair desse galope Sentir o gosto do teu beijo Saber que o nosso amor é forte Agarrarei na tua cintura Pra não cair desse galope Sentir o gosto do teu beijo Saber que o nosso amor é forte Se eu não te levar Eu vou chorar Eu vou sofrer sem teu amor Caminharei e acharei O paraíso do amor Se eu não te levar Eu vou chorar Eu vou sofrer sem teu amor Caminharei e acharei O paraíso do amor Se eu não te levar Caminharei e acharei Se eu não te levar Caminharei e acharei O paraíso do amor O paraíso do amor O paraíso do amor Primeiro